Propaganda eleitoral gratuita, com ligação na luta por Roraima, PP, PR, PDT, PRTB, PCdoB. Bom dia, Roraima! Bom dia! No último programa, falamos aqui de como foi importante apoiar o pequeno produtor pra fazer Roraima ser o segundo estado que mais cresce no Brasil. Hoje, vamos falar especialmente de duas pragas e uma doença que no governo passado prejudicavam nossa agropecuária. Estamos falando da mosca da carambola e do ácaro hindu. E da febre afitosa, que impedia a comercialização da carne bovina produzida em Roraima. A governadora Sueli vai explicar para a gente como foi que fez para solucionar esses problemas que afetavam tanto a nossa agropecuária. Bom dia, pessoal! Olha, atacamos esses problemas com duas grandes ações, a defesa vegetal e a defesa animal. Com a defesa vegetal, conseguimos controlar a mosca da carambola e o ácaro hindu, que afetava os nossos frutos. Hoje, temos recorde de área plantada e começamos a exportar. E vamos ouvir o seu Valdecir, que produz manga. Essa certificação, quem ganha são os produtores do estado, porque vai ter mais renda, vai gerar mais emprego e graças a esse atual governo, a gente conseguiu fazer isso. É sempre uma alegria ouvir notícias como essas. Vamos continuar trabalhando para fortalecer ainda mais esse setor tão importante da nossa economia. Controle da mosca da carambola, Roraima livre de afetosa. E como foi com a febre afetosa, governadora? Nas comunidades indígenas, vacinamos mais de 50 mil cabeças de gado. E nos municípios, fomos rígidos na fiscalização durante esses três anos e meio. Resultado! Hoje, podemos comercializar nossa carne e derivados do leite com total segurança. E estamos prontos para exportar para o mundo inteiro. Sueli é da gente, Sueli é daqui, onde tem Roraima tem trabalho de Sueli. Sueli é da gente, Sueli é daqui, onde tem Roraima tem trabalho de Sueli.